Boa tarde povo de Santa Maria, meu nome é Kevin, sou criado na cidade de Santa Maria. É uma questão, eu quero abrir a minha própria empresa, a minha lanchonete, quem é cansado de estar trabalhando na branca, explorando, pagar alguma vacatera, fazer tudo a busca que quiser, eu não quero investir, então já tinha meu lugar a ver, eu não quero retorno a reabrir, aqui de câmara municipal, tudo vê escondendo, este é uma questão, este dizemos que te faltou um papel, te faltou outro papel, e cada vez que um jogado com um papel, este dizemos que te faltou mais outro, este dobro de ali, dobro de lá, pois eu vou te desistir, mas como nunca te desisti, como nunca te desistindo, eu continuo sempre na luta, hoje me estive lá mais uma vez, eles mandam-me para a cartão, já me jogaram na cartão, cartão te dizemos que és que te pude dar aquele documento, porque és que tem internet, e câmara também te dizemos que te pude, mas que a guarda-lhe no sistema, quer dizer, me embola de ping-pong com este ali, está bata-lhe, ou é, tom de papel, que ali, tom de papel, só para eu criar uma empresa, para eu criar uma empresa ali, tom de papel, que este pedido, tom de papel, que este pedido, só para eu criar uma empresa, para o ex-bu-te desistir, e sem falar naqueles outros, ali sim, que esta pôr-lhe vai para a cartão, vai para a câmara, traga tudo que és papel, tudo que és papelado, para o ex-bu-te desistir, se bota aquele dinheiro, vou querer investir, esta pôr-lhe, esta pôr-lhe traga as datas de papel, para o ex-bu-te desistir, para o ex-bu-te desistir, para eu ficar sem dinheiro, para eu investir, é realmente, é assim que este a fazer, que é para abrir um negócio na casa de minha mãe, na casa de minha mãe, minha mãe, tive a mamãe para cartório, te dizer que está cedendo aquele espaço, mas dizemos que tenho que entregar um papel, te dizer que minha mãe te dá aquele espaço, mas é casa de minha mãe, é casa de minha mãe, mas ou de entender, é casa de minha mãe, que é casa de ninguém, eles têm que poder ter uma data de papelagem, quer dizer, se bô é um jovem, se bô é um jovem que tem força, que tem moral, bota desistir na metade de caminho, mas a mim que a ti também desisti, depois desta pôr-lhe na cis campanha, esta pôr-lhe na cis campanha, de fazer semana de juventude, semana de juventude, o que é que este tis da jovem? Se bô tis da jovem, para quem bota para o jovem, me dá-te de barreira, na cis caminho, e ainda este tem cara de lado a dizer que esse jovem tem que ser resiliente, resiliente no quê? Bota-te-te todo lá, quieto, sentado no lugar de esperar, te espera a sorte de ganhar, que é uma resiliência, que é um booghismo, o que está naquilo? Que é uma resiliência? Hein? Resiliência, eu tenho que ficar te espera, hein? Eu tenho que ficar te espera a sorte de ganhar, então eu como que eu digo que eu sou resiliente, que eu também espero, eu também espero ser resiliente, se eu sou de Santa Maria, mas eu também tenho que te dar a oportunidade, mas eu que fiz de terra, eu tenho que ter para um dado, onde eu estava no caminho, e eu tenho que querer para ser resiliente? Então a juventude, eu tenho que ter no ar, eu tenho que abrir hoje, eu tenho que abrir hoje, porque eles vão cá ter um projeto para a boa vida, esta fica ali tu usou, esta fica ali tu usou, como um projeto para se escampanha, até na hora do 8 de abril hoje, eu tenho que abrir isso, mas se a semana de jovem, o que está a fazer? Esta vez é a semana de juventude, só não é quando te esguer a campanha, juventude está passando 4 anos abandonado, basta te esguer a campanha, esta lembrada de juventude, juventude do 8 de abril hoje, do 8 de abril hoje, que estão de Santa Maria, tudo quem se sentar naquela câmara municipal de Santa Maria, se joguei o que? Trai a calçada, pouca calçada, trai a calçada, pouca calçada, todo o presidente já sentou na câmara municipal de Santa Maria, o que é que és fazer? Não podias todo a melhor, não podias todo a melhor, para aquele taxa turista, que este tem a tomar, todo o que é que este tem a investir na praia, não podias todo a melhor, mas não, essa outra calçada, enganamos outro que esteve a fazer, até mais 10 presidentes já inauguraram, uma rua só de Santa Maria, porque aquela é esta estratégia que esteu usar, aquela é esta estratégia que esteu usar, então me distra bem, é bem que lor, eu não tenho um objetivo para a minha vida, não tenho um objetivo para a minha vida, nunca trabalho a um baroteiro, agora eu venho pagar, uma catela, não tenho a trabalhar, molde um burro, não tenho que investir, não tenho que abrir o negócio na casa da minha mãe, já há pessoas que estão a te dar uma oportunidade, não tenho que abrir o negócio, nunca quer saber de um lado, lá na porta da minha casa, nunca quer saber de um lado, na porta da minha casa, para dizer-me nada, não paga 14 contos de taxa de lixo, nunca vou te parecer para tirar um lixo de lá não está para um condentor na rua para te apanhar, nunca vou te tirar ele de lá e não desgana a Câmara Municipal a se dizer não, aquela taxa de lixo aquela taxa de lixo vou te pagar vou te encarregar o lixo para pôr no condentor não, só carregá-lo para levar na morra em carvão calo lixo, só te trago de condentor rua de Santa Maria, que és condentor tudo cheio de lixo, mas tu já queres cachorro está pré-abandonado, só queres te espiar nem que os cachorro está pré-abandonado, só queres criar um canil só queres nem criar um canil uma cidade turista, uma data de lixo para ir na rua mas eu tenho uma data de lixo para ir na rua porque nós não queres, nós também é só cara é pedonado que eles quives, nós não temos pedonado é privado, nós também é só pedonado nós também é pior que as donas de casa porque nós não tínhamos para a sala nós não tínhamos para a quinta, nós não tínhamos para a quarta, chus então eu também te investi não te abri nenhum negócio e para ninguém quer dizer nada porque é meu filho é filho de luta, então quando eu não tenho não há nenhuma luta, eu também fiquei mal com a jovem de Santa Maria para emitir num bocote de porcaria vos outro a ficar para ir de enganar, vos outro a espiar ok? Obrigado!